E aí galera, meus amigos, descomprei um gerador de energia, gasolina no ferro velho, olha como está deteriorado, olha, tudo deteriorado, aqui o puxador, lavrozinho do carburador, olha, tá a vela, falta o cachimbo, o motor está, o gerador está praticamente seco, isso aqui foi jogado num lixo, olha, sem a tampa do tanque de gasolina, então é isso aí, eu vou fazer a retífica aqui, a reciclagem nele, e assim que ele estiver pronto, conforme eu vou fazer o trabalho, eu vou fazer os vídeos e vou mostrar aqui para vocês como vai ficar. Olha gente, já desmontei uma parte, olha, está aqui, aqui é o escapamento, a vela, olha como é que está isso, já tirei aqui o tanque, o tanque de gasolina, tinha aqui uma mangueira bem furada, acredito que esse foi o defeito, né, aqui o pessoal encostou esse geradorzinho, agora eu estou fazendo, vou tirar toda a carenagem, depois eu vou desmontar ele inteirinho, e depois eu vou limpar, vou passar uma lixa, vou pintar as peças, vou deixar ele de novo, porque eu, pelo que eu vejo aqui, ele está perfeito, ele não tem, não tem ferrugem, muito ferrugem aqui, no que interessa no motor, né, tem alguma coisinha só, mas eu vou resolver tudo isso aí.